Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dez fatores de exame do paciente Isso tem a ver com esse tema do doente Que é o tema que a gente vai falar hoje Ou de uma pessoa que não tá amplamente saudável E a gente vai trazer a questão da menstruação pra cá Ok? Então, a gente vai ter três reinos aqui que a gente vai colocar O saudável, o adoentado e a gente vai criar um outro Que é tipo, cara, não cabe nem na caixinha do saudável nem do adoentado Que, por exemplo, vai tá menstruação, vai tá lactação, vai tá um monte de coisa Ok? A pessoa não tá efetivamente doente Mas a rotina dela não é aceitável também Por exemplo, contar um pouco desse caso, dessa minha gripe Que eu tive aí, acho que foi sexta, sábado, algo assim Por cheiro de tinta na obra Gente, obra é um ambiente altamente patológico Você não tá usando máscara e etc Bom, e aí acabou que Sexta-feira eu comi uma ricota com espinafre de noite Já acordei no sábado meio troncho Aí no sábado eu fui trabalhar lá na obra Já voltei ainda mais acabado Eu acho que sábado de noite eu dormi com um pouco de óleo no cabelo Já acordei meio que com uma gripe e etc Então, bastou dois, três dias num contexto onde eu já tô há semanas Não me alimentando direito pra ir não fazer atividade física com a mesma frequência Pra aquele sistema imunológico ficar mais fraco Domingo de manhã eu comi um belo de um bifum De... bifum não Macarrão de feijão Cheio de pimenta e com um pouco de açúcar mascavo E durante a sessão de domingo de manhã eu tava lá escarrando E tipo, indo cuspir no banheiro e etc Porque eu tava gripado Chegou no sábado pra domingo de madrugada Eu em vez de acordar e fazer as minhas práticas normais Eu fiz uma bástrica lá bem cafinha, bem devagarzinho Porque meu corpo tava cansado Aí eu fazia uma bástrica e um capalabate bem devagar Depois fez um pavanomuktassi, né? Depois fez uma bástrica e um capalabate de novo mais forte Aí eu deitei pra dormir Então, o que é a nossa conduta de canja de galinha e cama Quando a gente tá adoentado Ele precisa ter critérios pra gente saber o que é a gente adoentado E critérios pra saber o que a gente é saudável Ok? Porque senão você vai falar assim Ah, hoje eu tô me sentindo mal E na verdade o que você precisa é levantar e fazer atividade física Certo? Vai ter dias que você vai, principalmente o hospital doido Falar, não, eu tenho que levantar pra ir treinar, certo, Karine? Porque o triatlon e etc E teu corpo tá lá todo arrebentado Ok? Então se na sessão 1, acho que foi 2 A gente focou muito nesse processo de screening Do que que meu corpo precisa fazer A gente não chegou na questão que era Meu corpo pode ser que ele esteja doente Vamos lá Dado que estamos num grupo qualificado aqui Vamos falar, fazer a pergunta Quais são os sinais de que as pessoas estão saudáveis Para seguir a rotina de promoção à saúde? Pergunta Pode mandar Uma coisa é Que eu sei É Que você fala sempre É o cocô Sem sujar a bunda Mas não sei se isso é um patamar muito difícil, mas Tá, isso não precisa ser nesse grau, assim Para ser considerado saudável, ok? Vamos reduzir só, tipo assim A pessoa evacua pelo menos uma vez por dia Ok? Um critério mínimo Não um ponto top da curva Ok? Evacuação diária O que mais? Fome Fome de que tipo? Fome adequada Fome adequada significa? Esquecido que eu estou com o namastê aqui Fome adequada O que é uma fome adequada? É que você ainda não está apavorada de fome Mas você consegue bater um bom prato de comida Você consegue bater um bom prato de comida Porque você pode estar com uma fome Mas uma fome que você come um pouco e cansa A fome adequada é uma fome que você tem um certo costume de comer um X E a tua fome está ali disponível para aquele X Você não está aquele começando a comer e você Ai, cansou Que é bem característico quando a gente está doente Certo? O que mais? A maniquinha escreveu Boa vitalidade Sem se sentir cansado Sem se sentir cansado, beleza Mas a gente pode dizer assim A pessoa não acorda quebrada Ok? Você vai acordar quebrada Você vai acordar toda dura Feita uma múmia Rígida e etc Cheia de dor Aí é difícil você considerar que Necessariamente mais atividade física Vai ajudar ela Uma das coisas que é mais importante, gente É que atividade física A gente vai ver isso em um determinado ponto Se a pessoa estiver doente Mata a pessoa E muitas vezes a gente acha assim Não, porque eu tenho um treino Não, porque eu paguei a academia Não, porque eu tenho que perder não sei quantos quilos Você está doente Você só está matando o teu corpo Ok? Não tem sintomas digestivos Que tipo de sintomas digestivos? Assim, não sente empachamento Nem azia Nem excesso de gases Assim, que Sinais de que o metabolismo Está dando conta do que está entrando Está conseguindo As excretas estão bem Assim, a pessoa está conseguindo Urinar também bem Acho que não é só fazer cocô Uma vez por dia Que a gente tem que olhar Tem que ver se está Suando adequadamente O necessário Para aquela pessoa Para aquele período do ano Enfim Suar não necessariamente, né Tiago? Mas produzir calor Está conseguindo eliminar calor De uma forma adequada Conseguindo urinar também De uma forma Adequada para ela Ok A pessoa ter boa concentração No sentido que ela faz No sentido de que O que ela se dispõe a fazer Faz na hora A cabeça está funcional Também é um aspecto Língua rosada E saudável ao acordar A gente pode pelo menos Dizer assim, Cintia Que se você raspa a língua E você consegue tirar a borra A gente não vai considerar Essa pessoa necessariamente doente Ok? A língua rosada ao acordar É um ideal Mas é que nem aquela história Do cocô Que não tem que limpar Sabe? Tipo, se a pessoa Ela acorda com um pouquinho De borra na língua Ela dá uma raspada Ela toma uma água morna Daqui a uma, duas horas Aquela língua está ok A gente não vai considerar Ela doente Ok? A gente vai considerar Ela normal No sentido assim Da normose Tá? E gente O processo respiratório Da pessoa Também é importante Ela não tem Nem muito muco demais Ela não tem Muita Pigarro demais Ela não tem Muita obstrução facial Demais Ela não tem Muito muco Na testa Demais Toda essa Máscara facial Tá respirando A gente acha Que só o nariz Respira Mas a gente É toda uma Uma máscara De De Digamos assim Bolsões respiratórios Espalhados pela nossa Testa E pelas nossas Maçãs do rosto E etc Então A pessoa Acorda E ela tá cheia De pigarro Tá cheia De catarro Tá cheia De tosse Tá cheia A gente não falou Nenhum desses aspectos Veja Ok? E ele é um dos sintomas Mais evidentes De quando a gente Tá gripado Ok? Gripe A gente vê muito por aí Febre A gente vê Pela temperatura Outro aspecto Que você tá saudável Sua temperatura Não tá alta demais Cacete No sentido de que Você não tá com febre Certo? São coisas banais Gente Mas a gente precisa Pautar bem O banal Pra gente Poder fazer Uma Um percurso seguro Ok? Então A gente definiu Suasta De uma forma Bem negativa Tudo aquilo Que não é Atura Vai ser Suasta Quando você Não tá assim Quando você Não tá assado Quando você Não tá assim Quando você Não tá assado Quando você Não tá nas condições De atura De adoentado Você tá Minimamente Saudável Ok? E não precisa ser Exageradamente Saudável Se de 0 a 10 O 5 é Mais ou menos Saudável Doente mesmo É ali o 3 2 3,5 Tem algumas áreas Cinzentas O saudável mesmo Vai ser lá Um 7,8,9 Pra frente Mas esse lugar De baixa vitalidade De baixo Ânimo E tal É um lugar Onde a rotina Do suasta Vai ser mais Proeminente Do que a rotina Do atura Vrta Ok? Palavras como Gripe Febre Algum tipo De dor Fibromialgia E etc São palavras Importantes Pra gente Qualificar Um estado De realmente Padecente E não Tipo De mal Disposição Ok? Quando a gente Tá doente A gente Tá no Nível 3 Lá Quando a gente Tá saudável A gente Tá no 7 Na normose Do 5 A gente Vai empurrar Pro 7 Via de regra E tomar cuidado Pra não Tá Teve uma semana Que eu tava subindo Lá o carrinho De mão É tipo Chegou uma hora Que o carrinho De mão Meio que travou E o carrinho Começou a descer Assim Então Quando você Tá com Uma situação Meio problemática Às vezes Você Refuga Às vezes O negócio Você tem que Ajudar E falar É Fazer Por exemplo Várias vezes Eu já saí de casa Pra fazer Atividade física Tando nesses 5 Aí a Rácia Vai falar Você tá louco Você não tá Saudável Pra fazer isso Eu falo Não Eu sei Que quando eu tô Assim Se eu saio E dou uma corrida E etc Eu não vou correr Que nem o Force Gump Mas eu sei Que se eu dou E dou uma Corridinha light Aquilo dali Ajuda o meu Sistema purificado Ok Então Principalmente Em relação Ao aspecto Da atividade física A gente tem que ser Muito cuidadoso Com o quanto De demanda energética A gente vai fazer Com uma pessoa Que tá naquele 5 Que ainda nem é Saudável E nem é doente É um borderline Ali Arriscado Ok E aí Isso vai ter Um pouco a ver Com o tema de hoje Da mudança de hábitos Também Que é a ideia Do seguinte Se a pessoa Não tá Muito saudável Você dá Uma escotada E depois Você dá Uma cenoura Ou seja Oom Narayaná Vitmahe Vasudeváyadhimahe Tanno Vishnu Prachodayat Aum Aum Tannul Aum Vem Aum Aum O que é isso?